E essa é a razão por que a igreja está esfriando. É, eles chegaram ao ponto em que estão usando estas experiências e assim por diante como tradição. Ao invés de estar piedosamente contritos e deixar o Espírito Santo fazer a obra do seu ofício dentro de você e criar em você uma nova vida e deixá-lo tão faminto para ir à igreja que você não possa se ausentar da igreja. Então é isso. Não assinar cartões e afiliar-se e ter coisas assim. É ter a vida de Cristo em você, de maneira que você simplesmente almeja ir. Há algo dentro de você, impelindo-o. Como eu estava dizendo a um jovem ontem, numa conversa, uma pequena entrevista, Eu disse, eu costumava passar por uma pequena nascente quando era guarda florestal em Indiana. E havia... Era sempre a fonte mais alegre que já vi na vida. Ótimas nascentes em Indiana Elas borbulham com aquela excelente água fria De água calcária E certo dia me sentei junto à fonte para conversar com ela Do mesmo modo que suponho que Moisés teria se sentado junto à Sarsa Ardente Para falar com ela E eu disse, pequena nascente, o que a torna tão alegre que você está borbulhando o tempo todo? Se venho aqui no inverno, você está borbulhando Se venho na primavera, outono, verão, seja quando for, você está borbulhando Quem sabe, seja porque talvez você esteja tão alegre de que os coelhos venham e bebam de você? Bem, agora, se pudesse falar, ela diria Não, não é, não é isso Eu dizia, bem, talvez porque os coelhos venham e bebam de você Ela diria, não, não é isso Eu dizia, agora, bem, talvez seja porque eu passe de vez em quando e beba de você Não, não é isso Fico contente de que todos venham e bebam Mas essa não é a razão porque estou borbulhando o tempo todo Bem, o que a faz borbulhar assim? O que a torna tão alegre sempre jorrando? Se pudesse falar, ela diria Não sou eu, é algo por trás de mim impelindo-me Assim é com a experiência cristã Não é algo que você esteja tentando fabricar É algo por trás operando em você É a vida eterna que está impulsionando, jorrando Como ele disse a mulher junto ao poço Serão fontes de águas a jorrar para a vida eterna É algo dentro do adorador Quando se identificou com Cristo porque sabe que ele está vivo É algo que você esteja tentando fabricar